O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. O nosso general é cristão, sentimos os espaços, em nome de Deus, como Deus te ensina. A CIDADE NO BRASIL